Soze, soze intimada Tá acostumada com playboy, festinha no apartamento Brota na favela, é diferente o tratamento Vai fudendo o chão, tomando só a bola dentro Pode no chão, toma a bola dentro Com o DJ do maio, ao procedimento Dá água pra puta pera, não sai soqueiro Vai fudendo o chão, tomando só a bola dentro Botei, sustenta a tua tcheca na minha pica Botei, sustenta a tua tcheca na minha porta Botei, sustenta a tua tcheca na minha pica Depois que bebeu e fudeu, trazou até o amanhecer Ela pediu pra lembrar dela, quando eu quis ser fuder Vou lembrar sim, vou lembrar de te esquecer Vou lembrar sim, vou lembrar de te esquecer Cuspe de banque do palha, só uma noite de prazer Cuspe de banque do palha, só uma noite de prazer Cuspe de banque do palha, só uma noite de prazer Cuspe de banque do palha, só uma noite de prazer O DJ vai tirar a sua calcinha O DJ vai tirar a sua calcinha Vai tirar a sua calcinha Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga